Olá, Rick. Olá, Ferrari. E os negócios no Palácio Azul? Ótimo, mas queria comprar o seu café. Não está à venda. Se tu não ouviu o meu certo. Não está à venda por preço nenhum. Quanto quero pelo seno? Eu não compro e nem vendo os seres humanos. É a pena e a principal mercadoria de Casa Blanca. Só com os refugiados podíamos fazer uma fortuna se trabalhasse comigo no mercado mesmo. Que tal dirigir o seu negócio e deixar que eu dirijo o meu? E se perguntamos ao Sam, talvez ele queira variar. Mas não temos. Seu caro Rick, quando vai perceber que no mundo de hoje o individualismo não é mais uma política prática? Sam, Ferrari quer que você trabalhe para ele no papagaio. Mas eu ganho muito aqui. Mas ele dobra o que ele paga. Mas eu não tenho tempo de gastar o que eu ganho aqui. Lamento. Do estoque particular do patrão. Porque amo você, Ivone. Ora, calo-se. Ah, eu não ligo. Por você eu me calo. Porque, Ivone, amo você. Oh, oh. E, Sr. Rick? Mr. Rick? Os alemães, bum, 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 deram esse cheque, está bom?